A Agência Nacional de Energia Elétrica dá início ao cronograma de inspeção de barragens de usinas hidrelétricas em todo o país. Cinco meses depois do incêndio, o Museu Nacional do Rio de Janeiro abre as portas para mostrar o andamento do trabalho de recuperação do prédio e do acervo. Em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro mantém boa evolução clínica, segue sem febre, com dieta leve. Secretário da Previdência afirma que proposta de reforma já está pronta para avaliação do presidente Bolsonaro. 234 milhões de toneladas, esse é o volume previsto para a safra de grãos e a produção de algodão é destaque no crescimento. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 12 de fevereiro de 2019. Boletim médico divulgado no fim da tarde pelo hospital Albert Einstein afirma que o quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro mantém uma boa evolução. Os detalhes com o repórter Ricardo Ferraz. O último boletim divulgado pela equipe médica que atende o presidente Jair Bolsonaro no hospital Albert Einstein em São Paulo, informa que ele mantém boa evolução clínica, segue sem febre e sem dor. Segundo os médicos, o quadro pulmonar encontra-se em resolução. Na semana passada, o presidente havia sido diagnosticado com pneumonia. Jair Bolsonaro continua a receber dieta leve e suplemento nutricional sem apresentar intolerância aos alimentos. O presidente realiza exercícios de fisioterapia motora e respiratória alternados a períodos de caminhada. Por ordem médica, as visitas permanecem restritas. De São Paulo, Ricardo Ferraz. A proposta da reforma da Previdência já está pronta e deve ser entregue nos próximos dias para a aprovação final do presidente Jair Bolsonaro. A informação é do secretário especial da Previdência, Rogério Marinho. Em conversa com a imprensa, Marinho reforçou que a principal preocupação do governo é fazer uma reforma justa. Nós tentamos apresentar um projeto que representa, ao mesmo tempo, a média do sentimento de todos aqueles que contribuíram para esse processo, mas, ao mesmo tempo, sob a determinação do presidente que seja um projeto que tenha justiça, equidade e também um impacto fiscal que permita que o Brasil volte a crescer e a gerar emprego. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, está de olho nas barragens que armazenam água para a produção de energia elétrica. Os agentes estão inspecionando as usinas hidrelétricas. Quem acompanha esse trabalho, que tem início no estado do Paraná, é a repórter Márcia Fernandes. Ela traz agora para a gente informações ao vivo. Olá, Márcia. Boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. Olha, Alessandra, durante todo o dia eu acompanhei o trabalho de fiscais da ANEL na fiscalização, na vistoria de barragens ligadas a usinas hidrelétricas aqui no interior do Paraná. Por questões estratégicas, eu não posso dizer qual é essa usina que foi vistoriada ou o local onde nós estamos, mas o que eu posso contar para vocês é que eu estive bem de perto acompanhando esse trabalho da ANEL. Hoje, eles se dedicaram a olhar a questão documental, os documentos. As concessionárias, as empresas que cuidam dessas usinas, elas sempre têm que providenciar uma série de documentos e enviar para a ANEL, para os órgãos fiscalizadores. São documentos que falam como estão os equipamentos, como está a situação da barragem, se a barragem está segura. E hoje a ANEL se dedicou em olhar se esses documentos, esses dados desses documentos condizem com a realidade, estão corretos, estão dentro da lei e se realmente esse plano, se eles têm um plano de segurança e se esse plano de segurança é efetivo, ou seja, se ele realmente é capaz de evitar um acidente, uma tragédia. Essa é a primeira barragem a ser vistoriada pela ANEL ao todo, até o mês de maio. E os 142 barragens vão ser vistoriadas em todo o Brasil. Agora, Márcia, tira uma dúvida. Por que fiscalizar essas 142 barragens primeiro? Olha, Alessandra, nesse primeiro momento, essas barragens que estão sendo vistoriadas são barragens que oferecem dano potencial alto. É bom a gente deixar bem claro o que isso significa. Não são barragens que correm risco de se romper ou de trazer algum problema para a população, mas são barragens que são mais próximas de cidades, de locais povoados. Então, se houver algum acidente, tem um risco grande de ter perda de vidas humanas e também de um desastre ambiental. Por isso, esse cuidado do governo federal em começar por essas barragens de dano potencial alto, de começar essa vistoria por esse tipo de barragem. E olha, os fiscais, os técnicos da ANEL, hoje também eles se reuniram com representantes da Prefeitura e também da Defesa Civil para ver se a Prefeitura, se o município também está tomando os cuidados necessários para evitar acidentes em relação às barragens. Essas 142 barragens vão ser fiscalizadas até maio, como você falou. E depois, no decorrer do ano, como é que fica essa ação da ANEL? Olha, essa ação da ANEL, Alessandra, ela começa aqui pelo Paraná, mas ela segue para outros 17 estados e também para o Distrito Federal. Segue para todo o país. Nesse primeiro momento, até maio, 142 barragens. Mas a ideia é que até o fim do ano, 335 barragens de usinas hidrelétricas sejam fiscalizadas. E olha, Alessandra, é bom a gente prestar atenção porque essas barragens que eu estou falando são barragens de hidrelétricas. Elas são diferentes, por exemplo, das barragens de mineração que ficam, por exemplo, o caso de Mariana ou o caso de Brumadinho. São barragens diferentes. Por mais independente de serem diferentes, serem barragens de hidrelétricas, o cuidado do governo, a preocupação do governo é porque não haja nenhum acidente. Por isso, essa ação. Vamos ouvir. A ANEL outorga o direito para a empresa explorar aquela usina por meio da construção da barragem e realiza a fiscalização dessa usina. Inclusive, vamos olhar a manutenção desse empreendimento. Se as comportas funcionam, se os filtros estão ok, se a usina contém instrumentação adequada que possa garantir a segurança da barragem. Nós atuamos justamente para que o serviço prestado pelos nossos concessionários sejam prestados de maneira adequada, garantindo a qualidade do serviço prestado, garantindo a segurança do consumidor de energia elétrica e, no caso das barragens, a segurança da população próxima ao empreendimento. Vou ligar. Dez segundos. Pronto. O que se melhorou? Olha, entre o ano de 2016 e o ano passado, 2018, 122 barragens de usina foram vistoriadas pela ANEL. Neste ano de 2019, todas essas 122 barragens vão ser vistoriadas mais uma vez, exatamente para ver a questão da segurança. E durante toda essa semana, Alessandra, eu vou estar aqui no Paraná acompanhando esse trabalho da ANEL, de fiscalização, de vistoria dessas barragens, para garantir a segurança na questão dessas barragens. Voltamos com você. Muito obrigada pelas informações. Márcia, um bom trabalho para você aí no Paraná, acompanhando o início dos trabalhos da ANEL. E o governo federal segue no apoio às vítimas da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. Até agora, são 165 mortos e 155 desaparecidos. Vamos saber os detalhes, então, com o repórter Daniele Popov. O Comitê de Gestão e Avaliação de Respostas a Desastres do Governo Federal divulgou uma nota com o resultado da reunião desta terça-feira sobre o apoio que vem sendo dado ao Estado de Minas Gerais após a tragédia de Brumadinho. Segundo a nota divulgada pelo Palácio do Planalto, o Ministério da Cidadania, em parceria com o Ministério da Economia, publicou no Diário Oficial da União uma portaria em que autoriza a antecipação do pagamento do benefício de prestação continuada, o BPC, em Brumadinho. Segundo esse comunicado, o INSS está autorizado, então, a efetuar o pagamento do benefício a pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos que já sejam beneficiários lá no município. Lembrando que o BPC é destinado a esse público-alvo, pessoas com deficiência e idosos que tenham uma renda per capita de um quarto do salário mínimo, aproximadamente R$ 250,00. Vale lembrar também que o presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou na sexta-feira passada uma autorização para essa antecipação do pagamento do BPC, o benefício de prestação continuada. Segundo o governo, poderão sacar o benefício de 774 pessoas a partir do dia 22 de fevereiro. De Brasília, Daniele Popov. E o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, aplicou multa à mineradora Vale por falhas no salvamento de animais em Brumadinho, Minas Gerais. Desde a última sexta-feira, a empresa é multada em R$ 100 mil por dia por não executar de forma integral e satisfatória o plano de resgate da fauna. Em notificação de 26 de janeiro, o IBAMA determinou que a Vale iniciasse essas ações em até 24 horas. Entre elas, a instalação de hospital de campanha para a reabilitação dos animais. A produção brasileira de grãos do período 2018-2019 deve alcançar 234 milhões de toneladas. Um crescimento de 2,8%. É o que mostra o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A safra de grãos do período de 2018-2019 deve chegar a 234 milhões de toneladas. Em comparação com a safra passada, o crescimento deverá ser de 6,5 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 2,8%. Esse aumento foi impulsionado principalmente pelo algodão e pelo milho de segunda safra. Outro fator importante para esse desempenho é o aumento de cerca de 910 mil hectares na área plantada. Um aumento de 1,5% em relação à safra 2017-2018. Segundo o levantamento, a produtividade supera a marca positiva anterior, mesmo com a falta de chuvas. Esse clima irregular foi observado principalmente no mês de janeiro, que foi o mês foco do guinto levantamento da Conab. E ele impactou principalmente no final de desenvolvimento da primeira safra, em que a gente observou queda de alguns produtos, como a soja e o feijão. E, em contrapartida, teve aumento de alguns produtos na região sul, no noreste da região sul, que não foi tão impactado. A falta de chuvas prejudicou a produção de alguns grãos. O principal deles foi a soja, que mesmo com aumento de 1,9% na área plantada, teve uma redução de 3,3% na produção nacional. Mas, ainda assim, a expectativa é de uma boa safra. A soja foi plantada cedo, esse ano, isso foi uma coisa boa, começou a chover cedo, na maior parte das regiões, e a soja foi plantada muito cedo. Então, isso em muitas regiões, a soja sentiu, ela chegou em dezembro e janeiro, muitas lavouras estavam em seu momento reprodutivo. Então, isso vai causar, isso causa o decréscimo na produtividade. Por outro lado, como foi plantada muito cedo, houve espaço para se plantar algodão e agora está se plantando milho. Então, a gente espera uma boa safra de milho e uma boa safra de algodão. E mesmo para a soja e para a grana geral, vai ser a segunda maior safra da história. E o assunto ainda é o agronegócio, que no Brasil cresce cerca de 3,43% ao ano. Nas últimas quatro décadas, a produtividade quintuplicou. O uso de novas tecnologias, aliado a políticas de crédito, foi determinante nesse desempenho. Os dados são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nos últimos 42 anos, a produtividade da agropecuária brasileira tem crescido, em média, 3,43% ao ano. Entre 2000 e 2017, chegou a 3,8%. Os estados que lideram a produção agropecuária e as exportações são também os que apresentam as maiores taxas de crescimento de produtividade, como Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Bahia. Essa taxa é considerada alta internacionalmente, porque a taxa média mundial, a última estimativa que nós temos, é 1,84%. A produção brasileira cresce a cada ano, isso sem aumentar o desmatamento. O uso de novas tecnologias e equipamentos como tratores e coletadeiras possibilitam uma produção melhor no mesmo espaço. Os bons resultados também se devem à agricultura familiar. Com a formação de uma estrutura produtiva no Brasil, a partir das décadas de 70, por exemplo, investimentos que foram feitos em novas tecnologias, a década de 70 com a criação da Embrapa. Então, um conjunto de políticas que foram sendo adotadas ao longo do tempo, abertura comercial nos anos 90, a retomada dos investimentos em máquinas e equipamentos nos anos 2000, Modern Frota, por exemplo, a retomada do crédito rural, principalmente nos anos 90, a curva de crédito rural muda a partir dos anos 90 para cima. Então, um conjunto grande de políticas setoriais e políticas macroeconômicas, elas fizeram com que nós tivéssemos um aumento grande do crescimento do produto e da produtividade. Desde 1975 até 2017, a produção de grãos passou de 40 milhões de toneladas para quase 238 milhões de toneladas, com destaque para a soja e o milho de segunda safra. A produção de carne também aumentou, no caso da bovina, de 1,8 milhão de toneladas para 7,7 milhões de toneladas. A suína de 500 mil toneladas para 3,8 milhões de toneladas. E de frango, de 373 mil toneladas para 13,6 milhões de toneladas. Há 38 anos, Cláudio veio do sul do país com destino ao centro-oeste para cultivar soja e milho, além de criar gado para o abate. Ele confirma que em quase quatro décadas, a produção deu um salto de quantidade e também de qualidade. Hoje, a minha produção aqui é em torno de 240 toneladas de soja e umas 120 de milho, safrinha. No passado, só produzia soja ou milho. Não era possível plantar uma cultura após a outra, porque a soja era com um ciclo maior, o milho também. Praticamente dobrou a produção, a produtividade, em relação a 35, 40 anos atrás. Mas para que o país permaneça com bons resultados e produtores como o Cláudio continuem a prosperar, é preciso manter o investimento em tecnologia e infraestrutura. Minha expectativa é muito boa. Nós temos muitas áreas ainda a ser exploradas, principalmente de passagens degradadas, que elas podem ser exploradas, melhoradas com soja, plantio de soja, plantio de milho. A pecuária, então, ela poderá ter o mesmo número de animais em uma área bem menor. E com isso, eu tenho certeza que o Brasil vai ser cada vez um maior produtor, aumentando a produção de grãos, de soja, de milho, de trigo, de feijão. A gente vai continuar crescendo nos próximos anos, a produtividade, nós devemos continuar crescendo, só que nós precisamos ter duas coisas importantes para manter um ritmo de crescimento que nós temos hoje. Os investimentos em pesquisa e investimentos em infraestrutura. Para ver a íntegra do estudo da produtividade da agricultura brasileira de 1975 a 2017, é só acessar a página do Ministério no endereço agricultura.gov.br. Como alternativa aos caminhões e aviões, os barcos e navios ocupam um importante espaço no transporte de cargas no Brasil. Só no ano passado, os portos movimentaram mais de um bilhão de toneladas de produtos. O setor comemora o resultado, um crescimento de 2,7%. De acordo com os dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, os portos públicos movimentaram 374 milhões de toneladas, um aumento de 2,6%. Já os terminais privados cresceram 2,8% em relação a 2017. O Porto de Santos, em São Paulo, aparece na primeira posição. Em segundo está Itaguaí, no Rio de Janeiro. O terceiro lugar é de Paranaguá, no Paraná, seguido de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e Suape, em Pernambuco. Analisando os terminais privados, Ponta da Madeira, no Maranhão, liderou a movimentação. Depois vem Tubarão, no Espírito Santo, Tebar, em São Paulo, e Tebigue e Ilha Guaíba, no Rio de Janeiro. O produto mais transportado é o minério de ferro, que representa 36% do total movimentado por portos e terminais privados do país. Em seguida, aparecem os combustíveis, os containers e a soja. Os dados mostram também a movimentação de cargas por navegação. A navegação internacional, chamada de longo curso, cresceu 32% de 2010 a 2018. A cabotagem, que é a navegação dentro do país, usando os mares, 26%. Já a navegação interior, que usa os rios, 105%. E a expectativa do setor para este ano é de mais crescimento, desta vez de 3,5%. O governo federal vai continuar apoiando a segurança no estado de Roraima. Foi autorizada hoje a permanência da Força Nacional na cidade de Boa Vista por mais 60 dias, a contar a partir de 27 de fevereiro. Desde o ano passado, a Força Nacional reforça o policiamento, onde é mais tensa a situação entre brasileiros e imigrantes venezuelanos. Também em apoio a Roraima, a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária ficará por mais 45 dias, a contar do próximo dia 19, na vigilância e custódia dos presos da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, também na capital Boa Vista. Incentivar o estudo de matemática, a formação profissional e promover o conhecimento. São metas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que está com inscrições abertas. Podem participar os estudantes do sexto ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. Para alguns, a matemática mais parece um bicho de sete cabeças. Mas para Emanuel, a relação com os números é natural e não assusta. Eu sempre gostei. Desde o segundo ano, eu sempre gostei. Meu segundo ano, que depois que eu vi que a matemática era legal, eu comecei a gostar. E essa paixão virou coisa séria. Tanto que no ano passado, ele participou da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Para se preparar, Emanuel estudou muito e conquistou a menção honrosa da competição. O meu sonho sempre era participar da Olimpíada de Matemática, desde que eu fiquei sabendo que existia há uns, sei lá, quatro anos. Aí o professor, meu professor Henrique, é professor da UBMEP, passou na sala, numa aula qualquer, e falou que esse ano a escola ia participar da UBMEP e perguntou quem queria participar do projeto. Aí eu levantei a mão e aí eu fui. Fiquei famosa, aí todo mundo começou a me cumprimentar, falou parabéns. A maior competição científica do país chega esse ano à 15ª edição. Pode participar da Olimpíada quem está no ensino fundamental e médio. Serão premiados 6.500 alunos da rede pública com medalhas e mais de 46 mil com menções honrosas. No caso de estudantes de instituições particulares, serão 975 medalhas e até 5.700 certificados. Além da medalha propriamente dita, da cerimônia de premiação, o programa da UBMEP oferece o PIC, que é o Programa de Iniciação Científica, que é financiado pelo CNPQ com bolsas de iniciação científica júnior. E o que esses alunos fazem é, o que eles ganham é passar um ano estudando com professores universitários. É provavelmente a primeira vez que eles entram numa universidade. Para realizar a inscrição, basta a direção da escola acessar a página da UBMEP na internet. O prazo vai até 15 de março. A UBMEP tem como objetivo ajudar a disseminar o gosto pela matemática, ajudar o IMPA a identificar novos talentos e, de um modo geral, contribuir para que a matemática seja mais tratada com mais carinho no ambiente escolar. E o Emanuel, que também é campeão de basquete, avisa. Esse ano vai participar de novo da UBMEP e conquistar uma medalha para somar as que já tem no esporte. É a medalha da UBMEP. Vai ser a medalha que vai ficar na frente. Vai valer mais do que as três juntas. As provas serão aplicadas nos dias 21 de maio e 28 de setembro de acordo com o grau de escolaridade do aluno. A divulgação dos vencedores está marcada para 3 de dezembro. Cinco meses depois do incêndio que destruiu boa parte do acervo e da história do país, o Museu Nacional do Rio de Janeiro abriu as portas para mostrar à imprensa como está o trabalho de recuperação. A ideia é que em breve a população volte a ter acesso às obras que resistiram ao fogo. Andã e me sustentam o trabalho de quem vai reerguer a história no Museu Nacional. A fachada do prédio foi uma das poucas estruturas que restou do antigo espaço. Dentro, as paredes chamuscadas não deixam dúvidas. O fogo passou por aqui. Técnicos do Museu Nacional trabalham na tentativa de recuperar peças da instituição. Todos os dias, 8 horas por dia, às vezes mais, com uma hora de almoço apenas, não podendo levar água ali para dentro, não podendo levar comida por questões de segurança, por vários motivos. Então vocês imaginam esses verdadeiros heróis que estão resgatando a memória do nosso país. Do acervo, o meteorito Bendegó, encontrado no sertão da Bahia e que passou a fazer parte do museu há 130 anos, continua intacto. Essa foi a primeira vez que jornalistas foram autorizados a entrar no espaço após o incêndio. O museu vai receber um telhado provisório e segue fechado. Muito em breve, até para fazer juiz a essa equipe, desse trabalho fundamental que eles estão fazendo, fundamental para todos nós, para o nosso país, nós vamos fazer uma exposição com o material resgatado. Desde o incêndio, o governo federal criou várias medidas para recuperar o Museu Nacional e aumentar a segurança de outros museus. Entre elas, uma medida provisória autorizou o Ministério da Educação a agir de forma urgente para a preservação e restauração do patrimônio do museu. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações destinou recursos para garantir a continuidade dos cursos de pós-graduação que funcionavam no espaço. E o BNDES lançou chamada pública para destinar 25 milhões de reais a projetos de segurança em prédios que guardam acervos históricos. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí é 619-998-6787-87. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR e a TV do governo federal. e a TV do governo federal.